Bom dia, hoje dia 3 de maio, estamos mais uma vez reunidos através do grupo de estudos da clínica Ubernaz e hoje nós vamos ter a honra de termos mais uma nova participante, doutora Nara Medeiros, que é de Natal, Rio Grande do Norte, professora de ecografia vascular, também trabalha com o método CLACS, tem uma grande experiência em tratamento com espuma densa nos pacientes de varizes, é uma pessoa que vem a somar novas ideias, novos propósitos de estudo e de crescimento educacional junto à clínica Ubernaz e teremos o prazer de ter a apresentação sobre os guidelines de trombose, será ministrado pela doutora Mariana, desejo a todos um bom dia e vamos aos nossos estudos. Obrigado doutora Nara pela presença, seu primeiro dia começará com grandes informações. Se quiser se apresentar, Nara. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, na verdade admiro, conheço a metade dos que estão aqui e todos que conheço admiro muito. Sou fã, na verdade, assim. E estou aqui realmente também para aprender um pouco mais com vocês e poder, e o que eu puder ajudar. Vamos lá. Bom dia, eu vou começar apresentando o guideline aqui. Deixa eu só compartilhar a minha tela. Olá, para começar, eu tentei trazer as principais ideias do guideline europeu do SVS sobre o manejo da trombose. Ele é um pouco extenso, mas eu tentei ser o mais objetiva possível. Ele vem de encontro com a maioria das condutas que a gente já adota. Enfim, vou tentar ser objetiva e resumir o guideline. Primeiro, ele traz a questão epidemiológica, que a incidência anual do primeiro episódio de TVP assintomática é em torno de 50 a 100, por 100 mil habitantes. E das TVPs que ocorrem em pacientes com mais de 65 anos, corresponde a 60% do total dos casos. A gente vê a grande importância da idade um pouco avançada. A incidência de TVP, ela é um pouco maior em mulheres, principalmente na faixa entre 20 e 45 anos, e já quando vê a população masculina, a maior incidência é entre 45 e 60 anos. E existe uma taxa de, um aumento da taxa de incidência em duas vezes a cada 10 anos da pessoa. Em relação à idade prévia. A maior incidência é em afro-americanos, quando se compara a caucasianos, aos nativos americanos e em asiáticos. E os asiáticos, por sua vez, têm uma incidência menor. E em pacientes com TVP recorrente, o risco de retrombose é 10% no primeiro ano e 30% após 5 a 8 anos do diagnóstico inicial. Obviamente para a TVP não provocada e um fator desencadeante não identificado nesses pacientes. Bom, como preditor de risco, eles orientam a aplicar os critérios de Wells e eles dividem os pacientes em dois grupos. Então, os pacientes com um risco maior de TVP, que é quando o score é maior ou igual a 2, e com baixa probabilidade, quando o score é menor do que 2. Esse é o nível de evidência 1C. E o segmento dos métodos diagnósticos de escolha vai de acordo com a probabilidade pré-teste do Wells. A gente pode fazer a dosagem de dedímeros, lembrando que a especificidade é baixa, porém quando o positivo é alto, ou eco-dopper. E eles dividem em duas possibilidades de eco-dopper. Isso que me chamou um pouquinho a atenção nesse guideline. Ou faz um eco baseado só no estratégio de compressibilidade do segmento femor-poplítio, em dois e três pontos distintos, desculpa, ou faz um eco completo envolvendo toda a perna, inclusive veias de panturrilha. Aqui, então, o fluxograma do guideline. A indicação de fazer o Wells é 1C. E nos pacientes com o Wells maior que 2, desculpa, ou seja, tem um maior risco pré-teste, os pacientes fazem direto ultrassonografia. Se a ultrassonografia vem positiva ao tratamento, se vier negativa, porém tem uma grande suspeita clínica, a indicação é repetir esse eco num período de 5 a 7 dias. Nos ecos que são inclusivos, aí se recorre a outros métodos diagnósticos, como tomografia, ressonância ou venografia. Já nos pacientes que têm o Wells menor que 2, a indicação é de usar dedímeros inicialmente. Se esse dedímeros vier negativo, a possibilidade de TVP está excluída. Porém, dedímeros positivo, esses pacientes são submetidos a ecodoplar e aí o segmento é de acordo com o resultado da ecodoplar. Em conclusivo, parte para outros métodos diagnósticos e o positivo submete o paciente a tratamento. Os fatores de risco para TVP, eles são divididos entre fatores provocados e fatores não provocados. Os não provocados é a TVP que ocorre na ausência de um critério, um fator de risco identificável. Esses pacientes têm um risco intermediário de recorrência. E já as TVP ditas provocadas, elas ocorrem por algum fator específico que aumenta o risco desse paciente. E pode ser um fator transitório maior, principalmente trauma ou cirurgia, terapia hormonal, gestação por pele. E esses pacientes têm um baixo risco de recorrência desde que o fator vincadeante seja extinto no fim do tratamento. Ou então, os pacientes podem ter um risco persistente e progressivo, que é muito comum em pacientes com câncer e esses pacientes têm um risco maior de recorrência. Quanto à investigação etiológica, eles não indicam fazer a busca por TEP em paciente assintomático do ponto de vista respiratório. Em pacientes que têm a TVP provocada, também não tem indicação de fazer trombofilia em todos os pacientes. E nos pacientes que têm TVP não provocada, esse sim tem indicação de fazer screening para rastreamento de câncer, em especial sexo específico, em próstata, mama. Isso tem um nível de evidência 1A na literatura. Porque a prevalência, desculpa, de pacientes com TVP não provocada e que têm um câncer é em torno de 4% até 12%. Então, por isso, essa indicação. Aqui as recomendações de novo, tanto para paciente com... Adriane, por favor, essa parte do câncer ali. Eu vou falar um pouquinho adiante mais, mas nos pacientes que têm uma TVP não provocada, eles indicam fazer screening para câncer sexo específico. Só basta ter a não provocada. Não provocada, isso. Basta ter uma vez, já faz o screening para câncer. Sim, eu vou falar um pouquinho adiante sobre esse top de novo. Ok. Aqui, tanto nos pacientes com TVP provocada quanto não provocada, não tem indicação de fazer pesquisa de trombofilia de rotina. Porém, em pacientes que têm TVP não provocada, que têm um familiar de primeiro grau com história de tromboembolismo, esse sim tem indicação de fazer pesquisa de trombofilia. Assim como os pacientes também que têm TVP não provocada, pode-se fazer a dosagem de anticorpo antifossifilipídico. Aqui o fluxograma. Então, nos pacientes com TVP não provocada, eles indicam fazer o screening para câncer com rastreamento específico para cada sexo, nível de evidência 1A. Então, nos pacientes que se planeja parar a anticoagulação, teria indicação de fazer a dosagem dos anticorpos antifossifilipídicos. E nos pacientes com história familiar de primeiro grau com TVP, esses pacientes também teriam indicação de fazer pesquisa de trombofilia. Quanto ao tratamento anticoagulante, eles dividiram as classes de medicação em anticoagulantes diretos e indiretos. Dos indiretos, é basicamente fonda e heparina de baixo peso e anoxa. E nos anticoagulantes diretos, é basicamente os NOCs, enquanto a Pixa, Doxa e Riva inibem fator 10A, enquanto o Dabigatrana inibem fator 2A. E já a varfarina, a antivitamina K, ele age em diferentes etapas da cascata de coagulação. Eu não vou me ater muito nessa questão por um problema de tempo, senão eu não acabo hoje. Aqui eles dividem de novo os NOCs, comparando com a antivitamina K. E, de novo, eu não vou me ater a isso por uma questão de tempo. Quanto ao tratamento desses pacientes, a via preferencial de tratamento é ambulatorial, para a maioria dos pacientes, desde que seja factível. Para pacientes com TVP provocada, o tempo de anticoagulação é de 3 meses. E a via preferencial é com anticoagulante vioral, preferência pelos NOCs, isso com nível de evidência 1A. Para os pacientes que têm uma TVP persistente, desculpa, uma TVP com fator de risco persistente, eles podem ser considerados a aumentar o tempo de anticoagulação além de 3 meses. Ou então, pacientes que têm um fator de risco transitório menor. Nos pacientes com TVP não provocada, que têm um baixo ou moderado risco de sangramento, também pode se pensar em estender a anticoagulação, além de 3 meses, sempre reavaliando a questão de risco de sangramento desses pacientes. A preferência também é por NOAC, tratamento vioral. E nos pacientes com TVP não provocada, que se pretende estender a anticoagulação, mas esses pacientes não são de um risco muito alto de recorrência, pode-se usar a dose reduzida de apixa 2,5 vezes ao dia ou riva 10 ao dia. E eles não indicam também fazer o uso de AS em pacientes para prevenir recorrência. Então, o AS não teria indicação. Quanto ao tempo de anticoagulação, a maioria dos casos se para a anticoagulação depois de 3 meses, principalmente pacientes que têm um fator de risco maior, que foi resolvido até o fim do tratamento. Pessoas que fazem uso de terapia hormonal ou gestante, cuérperas, que no fim do tratamento o fator de risco está ausente, ou então a TVP de panturrilha. Nesses pacientes, a indicação é anticoagulação por 3 meses. Quando se tem um alto risco de recorrência, principalmente em um paciente com câncer ativo, ou então alguma trombofilia tem que pesar o risco-benefício de manter uma anticoagulação indefinida, mas essa é a via preferencial de anticoagulação, por exemplo, indefinido. Quanto à TVP recorrente, agora eu vou falar sobre diferentes tópicos que ele aborda ao longo da diretriz. Pacientes com TVP recorrente, eles indicam fazer uma ultrassonografia no fim do tratamento, para ter uma ideia do status anatômico basal desse paciente após o fim da terapia, e a gente comparar posteriormente em caso de avaliação para recorrência. Nos pacientes que têm trombose não provocada, trombose não provocada no segundo episódio ou mais de um episódio também, tem que se pensar a possibilidade de estender essa anticoagulação para além de 3 meses. principalmente quanto a fatores de risco. Os pacientes que têm contraindicação anticoagulação, a indicação é um filtro de via cava temporário, disponível de evidência no C. Esses pacientes também têm que ser submetidos à terapia compressiva, e o guideline traz como 30 a 40 milímetros de mercúrio de compressão, bastando ser abaixo do joelho para prevenir sinome pós-trombótica. E eles trazem como tempo de uso da compressão de 6 a 12 meses. Quanto ao uso de trombolítico, a indicação vai de encontro que os outros headlines já trazem, que é TVP lico-femoral, em pacientes sintomáticos, esses pacientes têm indicação de trombolítico. Quando é uma trombose limitada, ao segmento femoropulítico distal, não tem indicação de lítico. E a duração de anticoagulação nesses pacientes que são tratados com lítico independente de fazer a geoplastia com ou sem estente, a duração do tempo de anticoagulação é o que seria a indicação basal, de acordo com os seus fatores de risco, não pelo estente ou não pela trombose, mas sim pela indicação basal devido à trombose. Então, nos pacientes com TVP provocada, eles orientam a avaliar o risco de sangramento desses pacientes, os pacientes que têm baixo risco, desde que seja o primeiro episódio em uma TVP lico-femoral, esses pacientes têm que ser avaliados quanto à possibilidade de lítico. Já nos pacientes com alto risco de sangramento, com contraindicação anticoagulação, eles devem ser avaliados para a possibilidade de um filtro de veia cava temporário. Nos pacientes de baixo a alto risco, a via preferencial de tratamento é anticoagulação, de preferência novo, associada à terapia compressiva, de 30 a 40. Eles também são avaliados quanto à recorrência dessa trombose. Então, paciente que tem a sua trombose tratada e não teve retrombose no período de tratamento, esses pacientes mantêm anticoagulação por três meses e, dependendo dos fatores de risco, se estende ou não o tempo de anticoagulação. E já nos pacientes que têm recorrência de trombose durante o período de anticoagulação, tem que avaliar a questão da troca da anticoagulação, a efetividade dessa dose e dessa aderência e também considerar uma anticoagulação estendida além de três meses. Já nos pacientes com TVP não provocada, também a avaliação recai sobre o risco de sangramento. Nos pacientes com baixo, alto risco de sangramento, a via preferencial é anticoagulação com NOAC. Também deixar com uma terapia compressiva de 30 a 40. E os extremos é o mesmo da TVP provocada. Pacientes que têm contraindicação anticoagulação, a opção recai sobre filtro de veia cava, enquanto paciente que tem baixo risco, desde que seja uma TVP ilíaco femoral, primeiro episódio, e não ter contraindicação, tem que ser avaliado para a possibilidade de lítico. E quanto ao segmento desses pacientes, também é bem parecido com a TVP provocada. Nos pacientes que não têm recorrência, de acordo com os fatores de risco iniciais, se mantém ou se suspende a anticoagulação, e nos pacientes que têm recorrência durante o período de tratamento, tem que ser avaliado para a troca da medicação de anticoagulação ou então estender a terapia anticoagulante. Quanto aos pacientes com TVP de panturrilha, a orientação é a anticoagulação, baseada em sintomas, risco de progressão e principalmente risco de sangramento da terapia anticoagulante. Nos pacientes que têm indicação de anticoagulação, também o período é três meses, a via preferencial é anticoagulante oral, a preferência NUC, e nos pacientes que têm câncer ativo, tem que ser considerado manter a anticoagulação além de três meses, por ser um fator de risco persistente. E no fim do... Desculpa. Os pacientes que fizeram diagnóstico de TVP de panturrilha, mas que não estavam usando anticoagulação, sendo que essa TVP é sintomática, eles devem ser reavaliados com outro ecodoper no período de uma semana. Isso que eu achei estranho também, eles não indicaram já o anticoagular, eles indicam repetir a eco num período de uma semana, até depois eu gostaria de ouvir a opinião dos colegas quanto a isso. Quanto à tromboflebite, a indicação de tratamento baseia principalmente na extensão da tromboflebite. As tromboflebites, que têm menos de três centímetros distantes da junção, ou então têm envolvimento de veia profunda, a indicação é tratar com terapia anticoagulante, como a gente já vem discutindo até aqui. Mas nos pacientes que têm uma tromboflebite a mais de três centímetros da junção, ou uma tromboflebite que se estende por mais de cinco centímetros de extensão, o tratamento inicial é com fonda, dois e meio, uma vez ao dia, ou então uma dose intermediária de heparina de baixo peso. A indicação de anticoagulação é por 45 dias nesses pacientes. Eu vou falar um pouquinho agora mais sobre essas recomendações. Então, nos pacientes que têm uma suspeita clínica de tromboflebite, eles têm sim indicação de fazer ecodoper para ver a extensão dessa tromboflebite, eles têm alguma trombose venosa associada. Nos pacientes que têm, então, uma tromboflebite com menos de cinco centímetros de extensão, que não têm um fator de risco maior para tromboembolismo, esses pacientes não teriam indicação de anticoagulação, porém, a recomendação é crescer. Nos pacientes, então, que têm uma trombose maior que três centímetros, desculpa, uma tromboflebite maior que três centímetros, longe da junção, ou uma extensão por mais de cinco centímetros, a recomendação é fonda, dois e meio, uma vez ao dia. E nos pacientes que têm uma trombose que se estende por mais de cinco centímetros e mais de três centímetros da junção, a indicação é anticoagulação por um período de 45 dias. E quando tem uma extensão de tromboflebite a menos de três centímetros da junção, aí é anticoagulação terapêutica. Nos pacientes que têm alto risco clínico ou, então, critérios anatômicos de risco para recorrência ou para progressão para o sistema profundo, eles podem ser avaliados pela possibilidade de manter a anticoagulação por mais de três meses. E o que eu achei interessante aqui também é que nos pacientes com diagnóstico tromboflebite, que têm uma indicação de fazer uma termoagulação, eles recomendam esperar em torno de três meses do evento trombótico para poder fazer o tratamento. Quanto à trombose de membros superiores, a recomendação também é diagnóstico com ultrassom. A anticoagulação é por três meses. Trombolítico não tem indicação para a imensa maioria dos pacientes. A indicação vai ser em casos específicos com sintomas severos em primeiro episódio, né? E nos pacientes que têm indicação de nítico, depois de tratado, eles têm que ser avaliados quanto à ressecção da primeira costela pelo diagnóstico de desfiladeira. Trombose relacionada à catéter, então, a indicação de remover o catéter em pacientes que não têm indicação, desculpa, a necessidade do uso desse catéter, quando esse catéter não é funcional, pacientes que têm contraindicação à anticoagulação, ou então que os pacientes que estão sendo tratados com anticoagulação e a sintomatologia não estão melhorando, ou esse catéter e a trombose estão associados a um risco de isquemia do braço ou um risco devido a desses pacientes. A via preferencial de anticoagulação é com enoxa ou heparina de baixo peso por pelo menos três meses. As tromboses relacionadas à gestação ou puerpério, nessas pacientes não têm indicação de dosar dedímeros. A via preferencial é com enoxa, se mantendo por até seis semanas de pós-parto. E nos pacientes que têm trombose que foi diagnosticada duas semanas antes, na data de nascimento, essas pacientes têm que ser avaliadas quanto ao implante de filtro de veia-cafa. Essa recomendação também eu fiquei pensando, e também gostaria de ouvir a opinião dos colegas depois. as tromboses relacionadas ao câncer, então, a via preferencial de tratamento é com heparina de baixo peso. A troca da heparina de baixo peso para algum anticoagulante oral, ela é recomendada pelo menos de três a seis meses depois do tratamento inicial. E nos pacientes que têm câncer ativo, mas que não é de topografia de trato gastrointestinal ou gênito urinário, esses pacientes, eles podem ser tratados com anticoagulante oral, ANUAC, inicialmente. E lembrando, né, dos pacientes que têm TVP não provocada, da indicação de fazer screening câncer relacionado a dois sexos específicos. Quanto às trombofilias, né, em paciente com TVP, o guideline indica em pacientes de alto risco, né, de trombofilia, uso de dose terapêutica por um... estendida, desculpa, uso de dose terapêutica estendida nesses pacientes. Nos pacientes que têm trombose venosa profunda e síndrome antifósforilipídico, tanto com trombose, tanto arterial quanto venosa, a indicação não é usar ANUAC. A via preferencial de anticoagulação é com antivitamina K. E esses pacientes, eles devem ser acompanhados, né, por algum especialista em trombofilia, pelo alto risco de recorrência dessas trombose. Quanto à anticoagulação na doença renal crônica, a gente tem que lembrar que a dose deve ser ajustada para a função renal, esses pacientes têm que ter o valor de taxa de filtração glomerular basal estimada antes do início do tratamento e deve ser reavaliada ao longo do tratamento. E nesses pacientes com doença renal crônica tratado com, principalmente, a NOX, a Funda ou ANUAC, tem que cuidar da questão da função renal e da taxa de filtração glomerular. E para finalizar, os pacientes que estão um pouco acima ou um pouco abaixo do peso, o ajuste de dose deve ser principalmente, né, em pacientes que fazem o uso de anticoagulação com a parina não pressionada, a parina de baixo peso, ou Funda. É basicamente isso, eu tentei ser objetiva, o Guilherme é bem extenso, mas tentei resumir o máximo possível. Obrigada pela atenção. Parabéns, Mariana, você conseguiu um assunto extenso demais e você foi bem objetiva. Muito bom isso. Você não viu uma coisa sobre o tratamento cirúrgico com catéter? em TVP, eu não lembro se você falou. De trombolítico eu falei. Não, de trombolítico, mas é de desses catéteres que estão se usando hoje, que começou uma febre muito grande e que agora caiu numa normalidade, porque quando começou, todo mundo começou embalado, fazendo... Tem um colega de São Paulo, me foge o nome agora. Lobato. Não, Lobato, sim, mas tinha um outro colega que fazia, ele veio, chegou até a vir aqui em Uberlândia, fez uns casos aqui com dois colegas, eu conheço de congresso. É um router, né? E ele usava aqueles catéter que... De alta proteção. Exato. De sucção, sabe? Apareceu dois ou três no mercado. Eu não lembro se você comentou na aula ou às vezes eu... Não, não cheguei a falar disso. O Guedalhães não traz isso. É. O senhor diz é... Botarex, né? É, exato. Não foi muito pra frente esse... Esse... Essa conduta, né? Pelo menos no Brasil desapareceu. A gente não escuta falar de mais ninguém que faz. Não sei se alguém aqui no grupo tem ouvido falar em alguém que tá fazendo. Eu acho que parar de... Eu tive um colega que foi... Um amigo meu, o pessoal, foi salvo por causa disso aí. Fez uma trombose extensa e fez terapia lítica, abriu tudo, mas abriu parcialmente. Aí ele colocou esse cateter e reabriu, colocou estente e ele... Até hoje tem uma vida normal, assim. Foi muito beneficiado. Agora, são casos pontuais. A gente realmente não vê ninguém falar mais sobre isso, né? Interessante. Exato. Mas muito bem. Parabéns, viu, Mariano? Você foi brilhante. Gostei da apresentação. Foi bem didático. Obrigada. Olha, eu nunca vi alguém resumir tanta informação tão claramente, ficou muito claro e de forma tão perfeita, assim. Meus parabéns, Mariano. O legal é que vai ficar gravado, né? Então, as pessoas que quiserem assistir, isso fica disponível para sempre. A pessoa pode voltar, ver de novo. Isso é uma diretriz que por um tempo a gente vai rever esse vídeo aí muitas vezes, né? Mas parabéns. Mariano, também parabéns para a tua didática, eu achei incrível. É um assunto denso, extremamente relevante e comum, né? na nossa prática e tu conseguiu passar isso de uma forma muito didática, leve. E eu fiquei, uma coisa do que tu comentou ficou assim me martelando desde o início da apresentação, que é aquela recomendação de fazer um segmento com ecografia. Tem uma repopulite. Isso. Na nossa prática a gente tem, eu acho que uma tendência, veio um exame, tem a suspeita clínica, vem um exame com trombose, a gente já começa a usar a terapia anticoagulante. O que que te pareceu, qual foi a tua impressão lendo e estudando todo o guideline dessa recomendação? Eu fiquei pensando nisso também e eu tenho um certo receio de fazer uma eco só de segmento com ecografia e só avaliar a compressão. Eu sempre faço toda a perna independente do caso, porque eu tenho muito medo de deixar passar alguma coisa que tenha a nível de pantuilha. Então eu sempre faço a perna inteira e não só com pressão, principalmente o segmento mais proximal. É, a gente tem uma visão um pouco diferente, eu acho, né? Mas até porque a gente pode entrar numa outra possibilidade de tratamento, se for um paciente que tem alto risco de fazer uma embolia pulmonar e você tem que inserir o cirurgia de VACA. Então, se você não fizer o segmento da avaliação da ilíaca, identificar, por exemplo, um trombo flutuante da ilíaca, você não faria o uso do cirurgia de VACA, porque você percebe o aumento do risco de embolização. Então, eu acho que realmente é uma coisa que tem que ser feita sempre, é o doper completo. Desculpa, tu terminou fazer a minha avaliação, você também teve, do meu ponto de vista, uma excelente apresentação. Eu gostaria de fazer só uma pergunta para você sobre o uso dos pacientes que fazem uso de trombolíticos com ou sem estentes, o uso dos NOACs, tu considerou que eles são só por até seis meses. o paciente que fica com estente na veia ilíaca esquerda, eu tenho sempre a preocupação de não deixar esse paciente desprotegido, porque considero que a presença do estente, por mais que ele tenha aberto o caminho e tenha um alto fluxo, ele é um fator interno dentro do vaso e ele é um paciente que já teve uma TVP, a probabilidade de um segundo risco de evento, eu deixo com relação sempre a de eterna. O guideline coloca como só seis meses para esse tipo de paciente? Na verdade, ele indica o tratamento do tempo de antifabulação de acordo com a indicação pela trombose, se tem um fator de risco modificável ou não. Eu também achei interessante isso porque o estente ele é pró-trombogênico, em um paciente que já é trombogênico, você só principalmente nos casos com a unidade, enfim, mas ele traz que o tempo de antifabulação é de acordo com a etiologia da trombose. Mas é justamente isso, é que você cria uma outra etiologia, né? Sim, sim. A presença do estente, por causa disso. É, caso a caso, né? Mas eu acho interessante a gente avaliar como o estente se posicionou, se ele fica dentro da veia cava, se ele está atrapalhando a passagem da outra veia artéria ilíaca direita, se ele tem uma alteração de fluxo, se o fluxo é muito bom, porque tem fluxo de alta velocidade ou às vezes o estente não consegue descomprimir totalmente, porque a pressão do paciente não era só por conta da artéria ilíaca direita, mas também porque o paciente tem lordose, presença do promontório fazendo uma compressão associada, eu acho que a gente precisa avaliar às vezes tudo isso e até uma angiotomografia seria os fatores mais importantes. E para lembrar aqui o doutor Marcondes, que o Marcondes estava para ser o único aqui do tempo da flebografia, não é Marcondes? Eu aprendi a fazer... Fiz pouco, realmente só do tempo da flebo, quando eu comecei a especialidade não existia ultrassom, mas a gente não fazia tanto, tanto, sabe, Óvalo? Era um caso selecionado, eu não me lembro de todo paciente falar, vamos fazer uma flebografia, mas era quando aquelas tromboses zicava, aí falava, só uma flebografia mesmo para ver o que está acontecendo, aí metia a flebografia, era um exame enjoado, doloroso, sabe? Eu lembro que os pacientes sofriam muito com a flebografia. Eu tive a minha formação junto com o Shaddad, que é da Santa Casa, o Shaddad já faleceu, ele é bem antigo, e ele adorava a flebografia, e ele incutiu na gente na época da residência, que a flebografia era muito importante, porque você, até o Rubens Maial também era outro defensor, então por isso que eu falei do tempo antigo, e ele fazia a flebografia retrógrada em pacientes para identificar varizes e insuficiência, então a flebografia hoje caiu realmente em desuso, e nós dizíamos que era o gold standard, então olha como a medicina vai evoluindo. Hoje nós temos até mesmo a angiotomo como um fator importante pela capacidade dos tomógrafos novos fazerem isso, acho que a gente não falou sobre a angiotomo muito aqui, que a angiotomo na verdade é usada quando a gente não tem um diagnóstico adequado na flebografia, na ultrassinografia, perdão, mas a gente também tem que fazer às vezes o screening dos pacientes que tenham pouca suspeita de lesão pulmonar também, porque a quantidade de angiotomos positivas que a gente viu principalmente agora nos pacientes que são dimirudepositivos e que mesmo na ultrassinografia a gente não encontre nada nos pacientes de covid, nós estávamos fazendo a angiotomografia e encontrando microembolizações porque havia liberação de coágulos pequenos e acabou fazendo um screening importante, então a angiotomo eu acho que ela vem ganhando muito espaço e talvez com os tomógrafos de 128, 256 canais a gente vai conseguir identificar lesões pequenas, mas é um exame que tem uma certa invasão pelo uso do contraste. Obrigado. Bem lembrado, Paulo. Eu acho que no trabalho, se a Mariana pode lembrar melhor, ele fala sobre cerca de 10% dos pacientes que têm uma TVP não provocada, houve um trabalho que mostrou que apareciam lesões pulmonares, mas mesmo assim não se colocou no guideline devido exatamente ao risco do uso do contraste com esse tipo de pacientes. Algo que me chamou muita atenção também foi essa questão do ultrassom, que está logo no início, e eu acredito que como eles foram feitos, os guidelines foram feitos por europeus e americanos também e como há uma tendência a não médicos fazerem um ultrassom, foi colocada essa opção porque é para pacientes, pelo que eu lembro, é para pacientes que tinham suspeita de uma TVP alta, ou seja, que no exame clínico você via um edema de raiz de coxa, então, essa avaliação com ultrassom qualquer profissional poderia fazer para identificar o trombo e iniciar mais rapidamente a anticoagulação, mas mesmo esses pacientes deveria ser repetido com uma semana o ultrassom. Acho que para a nossa realidade isso fica mais complicado porque geralmente não tem ultrassons portáteis nos serviços, algo que é até para nós meus especialistas, a gente não tem esse acesso em todo hospital e também acho realmente para quem faz ultrassom Doppler esse exame de você avaliar a coxa, avaliar a perna, é coisa de alguns segundos a mais que você acrescenta na técnica, mas acredito que foi colocado porque na maioria ou acho que em alguns artigos que foram publicados quem faz ultrassom não é um médico, não é especialista que às vezes nem é um médico, acredito que foi por isso que foi colocado lá no guideline. Gostaria de parabenizar a Mariane, realmente o seu poder de síntese foi enorme, eu tentei ler todo, eu recebi, eu conversei com, a Bernardo me convidou na quinta-feira e ele me passou o artigo que ia ser estudado de lá para cá, eu consegui ler a metade dele, tá, de parabéns e você resumiu assim, nossa, perfeitamente. estou mais uma vez muito feliz de estar aqui e gostaria de agradecer a Pornay para estar participando aqui com vocês. Tem um ultrassom, Nara, quem faz ultrassom, vocês que fazem de rotina, é aquele ultrassom que eu vi nos Estados Unidos, o cara, ele vai fazer o resumir de TVP, ele olha a poplita e a femoral, não tem? Sim, exatamente. É um risco rápido, né? Exatamente, e não precisa de muita destreza para fazer o exame, acho que é mais sobre iniciar o tratamento de forma mais precoce. Bom dia, agora eu vou falar. Muito prazer, Nara, eu sou a Fernanda, seja muito bem-vinda, trabalho na clínica Ubernars já há mais de 10 anos. Mariane, eu também gostaria de parabenizar tu conseguiste resumir de forma muito didática um conteúdo de extrema importância, né? Eu concordo com todos vocês em relação ao exame de ultrassonografia, eu acho que todos nós temos como rotina de fazer um exame completo, pra nós, nós temos muito mais facilidade, já estamos com o paciente ali, né? E são alguns minutos a mais, e eu acho que isso nos dá uma segurança melhor. e claro que aqui no Brasil somos nós ainda médicos, né? Que fazemos a ultrassonografia, então isso nos permite essa possibilidade de fazer uma avaliação completa. O que eu gostaria de perguntar pra Mariane, até pra especificar um pouco melhor, que até tu falaste que depois gostaria de conversar. TVP ingestante, chegaste a falar no uso de, eles indicam o uso de filtro de veia cava, é isso? Se ela acontecer duas semanas antes do parto? Isso. Me chamou atenção. Me chamou atenção também, porque me parece numa, eu não sei se eles colocam ingestação a termo ou se especificam um pouco mais. Não, não especifica quanto a termo ou pré-termo. Me chamou atenção, né? Por que não anticoagular? Eu sei que tem toda a questão do parto, mas pode suspender 12 horas antes ou menor que essa colesia. Eles colocam filtro e não anticoagulam. Não. Eu achei que botava filtro e anticoagulam. Interessante. É, aqui. É, classe 2B, nível C. Deixa eu só compartilhar. Não fazem nenhum comentário sobre filtro permanente e o fato de, é, nessa fase final, não tem problema usar o o raio-x, a radiação, né, já na fase finalzinha da gestação. Alguém de vocês tem experiência em colocação de filtro e via cabo guiado por ultrassom? Não. Não, não tenho. Eu coloco filtro e via cabo até quando eu fiz o curso de endovascular, foi meu trabalho de conclusão de curso. Sempre coloquei guiado por, por, por raio-x, por radioscopia. Eu tenho umas perguntas. Fernanda, tu quer apertar mais alguma coisa? Não, não, pode, pode seguir. Umas coisas que me chamaram a atenção, assim, que, por exemplo, trombofilia, usar só antivitamina K, não sei se eu entendi bem isso, que paciente que tem diagnóstico de trombofilia, a anticoagulação sugerida é só com antivitamina K? antifosfolipide. É antifosfolipide, exatamente. tá bem. Você tem duas coisas que você usa vitamina K, é antifosfolipide e prótese cardíaca. Ok, mas não é toda a trombofilia? Não. É isso que eu tinha que diria errado. E outra coisa é que o paciente com câncer, a indicação é antivitamina K também? Não, a preferência é noxa. é noxa. É noxa. Mas se é um tumor que não é de trato gastrointestinal ou gênito urinário, poderia usar no aqui daí. E usa esse noxa durante seis meses, pelo que eu vi ali, né? Aí varia conforme a etiologia da trombose, né? Se é um câncer ativo e não está em tratamento curativo, eles até consideram usar indefinido. Entendido. Tem um estudo Michel, né? Que o Amaciotti conduziu aqui no Brasil. O interessante é que isso aqui é uma coisa sem fim, né? A gente nunca vai solucionar todas as dúvidas. Agora, essa semana mesmo, eu tive uma paciente que fez escleroterapia e fez coágulos, coágulos em vários pontos, muitos pontos. Aí eu perguntei se ela tinha alguma história de trombose na família e tal. e ela disse que a irmã, a tia dela fez trombose venosa profunda e emboliou pulmonar. Aí eu pergunto pra vocês, isso é indicação de investigação de trombofilia? Esses coágulos que ela teve superficiais na pele não são trombose venosa, né? Mas, no caso, se teve trombose, teve familiar com trombose, indicação de trombofilia. E se teve uma flebite estranha, atípica, numa escleroterapia convencional que fez uma flebite muito extensa com história familiar de trombofilia, de trombose venosa, vocês fariam indicação, fariam investigação? Se o paciente tiver menos de 30 anos, se as tromboses dos familiares também for menos de 30 anos ou tiver mais algum fator, eu acho que, assim, é só um custo de exame, de sangue, né? Se ele for acessível, o paciente tiver convênio, eu acho que a gente fazer um screening é muito importante. O exame particular hoje está custando em torno de R$ 1.800, então, se o paciente tiver condições, eu acho que é um preço baixo e acessível, não para todos, talvez, mas eu acho que a solicitação desse exame é muito importante. Os outros colegas também? Eu investigaria também. Investigaria. Dá vontade, né? Hã? Dá vontade muito grande de investigar. É, porque eu vejo que esses guidelines são feitos sempre pensando em custo-benefício e médias, né? Médias populacionais. Isso quer falar, assim, eu acho que é uma diretriz, é uma orientação, mas se você tem um paciente privado, que ele quer pagar, ele quer investigar, ele está curioso para saber, eu acho que a gente não vai estar fazendo uma coisa errada indicando, simplesmente vai estar fazendo algo que sai um pouco da curva dos guidelines, mas que a tua clínica privada te autoriza a fazer. Pelo menos eu penso isso. Eu acho que ah, isso não está nos guidelines, ok, mas eu estou curioso, eu estou achando que tem alguma coisa aqui. Seguro, né? Você fica como médico em seguro, né? Eu posso fazer, o paciente pode pagar, daqui a pouco tem um problema ético do convênio, o convênio não vai pagar se não tiver pelos guidelines, ok, eu posso passar isso para o paciente, o paciente pode pagar para o particular. mas eu investigaria, que foi o que eu fiz, né? Algo que geralmente falam nos estudos é que você não deve estar pesquisando a trombofilia para não gerar uma ansiedade no paciente, enfim, mas acredito que no momento que a gente não pede, a gente também gera uma ansiedade, não é isso? Bastante. Muito bem. Muito bem. Acho que está todo mundo, não está esgotado o assunto, acho que está todo mundo assim, com a cabeça pensando que vamos ter bastante coisa para revisar, revisar, revisar. Deixa eu aproveitar, já que estamos falando de trombose, compartilhar com vocês e a opinião de vocês um caso diferente. é uma paciente de 20 e pouquinhos anos, uma menina jovem, que na época era usuária de anticoncepcional. Ela fez uma trombose, foi licofemoral, se não me engano, à esquerda. na época, ela estava com outro colega fazendo assistência, internou, anticoagulou, estava usando o NOA, aconteceu a embolia na vigência de anticoagulante dos novos, foi posto o filtro de veia cava, foi feita a investigação e tirando o anticoncepcional sem motivos para tudo isso. E desde então ela veio para a nossa clínica por uma segunda opinião e um pouco assustada, porque era uma menina nova e ela não tinha, ou não foi explicada ou ela não tinha entendido direito o que ela tinha. E ela segue, agora já faz um ano isso, ela segue bem sintomática, ela usa a meia elástica, ela fica um pouco sintomática com edema, tem refluxo de ilíaca, de femoral comum, e fica a hemato, não quer tirar o anticoagulante, mas quer que, diz que de repente um dia pode, né, pode suspender e aí fica aquela coisa do filtro, o que que faz com o filtro, já foi investigado, como é a esquerda, já foi investigado síndrome compressiva, não veio achados de imagem para isso, e aí, o que que vocês pensam? O fator principal foi a presença do anticoncepcional. É, é a única coisa que ela tinha de risco. se ela não vai te ver. Mas aí, tanta coisa, tanta coisa, e embolia na vigência de anticoagulante, só para o anticoncepcional? É bom contar isso. Tem uma história, a liberação desse quadro lá de baixo, na vigência do anticoagulante, pode ter sido porque tinha um trombo flutuante, ou essa TEP já existia, não sei. são todos os fatores que a gente tem que avaliar às vezes. Há quanto tempo, Daiane, que ela está tomando anticoagulante? Que ela teve o episódio? Tem um ano e pouquinho agora que ela veio. Ela veio agora recente para a nossa avaliação. É bom investigar síndrome de falso lipídio nessa paciente, porque os pacientes usando anticoagulantes, NOX, podem desenvolver trombose na vigência do uso de xarelto, para dar. Ela já fez a investigação, ela já passou com hemato, antes de chegar para a gente, tudo negativo. Se fosse minha esposa, eu botava anticoagulante, para de eterno. É, não, eu não estou nem um pouco afim de tirar esse anticoagulante, não, a gente não se faz. Ela está usando xarel, não, ela está usando marevã. marevã. Pela orientação de hemato, porque ela fez a embolia, e a progr... Ah, desculpa, a embolia e a progressão na trombose na vigência do xarelto. É, pode ser pelo escape do xarelto, exatamente. Pode ser pelo escape. Está certo. Dayan, você tem algum familiar já com TVP? Não, a gente conhece. Só ela. Eu posso compartilhar um caso nesses dois minutos também? Só uma coisinha que eu quero falar. Às vezes a gente tem que, a gente pergunta se tem algum familiar com trombofilia ou com trombose, ninguém sabe. Mas a gente pergunta assim, tem alguma avó que tinha aquelas pernas enfaixadas? Ah, a minha avó tinha ferida, sofreu a vida inteira com isso. O que a gente pensa? Tinha, fez trombose, tinha sido uma época que ninguém estudava nada e ninguém investigava nada. É familiar, não é familiar de primeiro grau ali, no caso pode ser avó. Mas eu não sei, Mariana, se tem alguma coisa sobre isso, sobre familiar que tem que ser de primeiro grau ou segundo grau? É primeiro grau. A diretriz indica familiar de primeiro grau. É, já vi casos assim de pacientes com familiares com avó que tinha TVP não diagnosticado. E ainda, só para complementar, na primeira consulta já a paciente me pergunta se ela pode engravidar, porque está nos planos dela com a graça se ela pode engravidar. Ainda quer engravidar, mas aí é difícil. Eu pedi para ela esperar um pouquinho, né? Eu disse, mas está jovem ainda. Eu acho que tem que repetir de novo essa investigação, daí. É. Pode, daqui a pouco o exame não deu certo, algum, sei lá, algum erro. tem que investigar de novo a mente daqui a pouco. Eu posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano, a pesquisa de SAF tem que ser, tem uso de anticoagulante, né? Sim. É, eu vou revisar isso aí agora com os exames. Tinha alguns exames que ela trouxe na consulta, outros não. Eu pedi para mandar tudo de exame que tinha para revisar tudo. E a pesquisa de SAF tem que ser feita várias vezes, porque ela tem alterações. Tipo, tem época que está mais ativa, tem época que está menos ativa, porque é uma doença reumatológica. No caso, ela tem que suspender três semanas o antivitamina K. Digue aí. Para fazer... Rapidinho falar sobre o caso de uma paciente de 26 anos, que ela tinha uma metrorragia muito grande, o paciente nulípara, e a médica considerou importante entrar com um anticoncepcional de alto poder hormonal e realmente conseguiu controlar o sangramento. Com dois meses do anticoncepcional, ela fez uma trombose extensa e fez uma embolia pulmonar. Só que os sintomas da perna, apesar de serem importantes, ela considerou mais importante o fator do desconforto respiratório. Procurou um cardiologista que... A cardiologista fez uma investigação não muito aprofundada, acabou fazendo um ecocardiograma, percebeu que o paciente tinha um aumento da área cardíaca direita e entrou com tratamento com medicação cardiológica. A paciente continuou sentindo desconforto, a falta de ar foi piorando até que ela foi para o pronto-socorro. Aí no pronto-socorro a perna imensa, feito o diagnóstico de TVP e fiz também angiotomo, identificamos uma trombose, uma embolia extensa, evidentemente que suspendeu, aí suspendi toda a terapia hormonal e entrei com anticoagulação. Automaticamente a paciente sangra muito pelo útero, e vai para seis pontos de hemoglobina. A indicação que eu dei foi fazer uma esterectomia total na paciente. Poderia ter colocado no filtro de veracava, poderia ter optado por essas situações, o filtro de veracava levava seis dias para chegar, não tinha na cidade nada no dia. Eu optei pela esterectomia da paciente. Nenhum ginecologista da cidade queria operar a paciente. Relatando aqui no vídeo, eu moro na cidade pequena, interior de Rondônia. A opção foi eu fazer a esterectomia da paciente com o ginecologista junto, que se habilitou pela minha responsabilidade e ele me auxiliando. Aí, suspendi o anticoagulação. Tivemos na vigência da inoxaparina e, realmente, foi a solução da situação. O paciente com três bolsas de sangue já para fazer durante o ato cirúrgico. Então, você vê situações catastróficas, às vezes, em pacientes que, essas mulheres que têm metrorragia e, de repente, podem também desenvolver tudo isso. Hoje, aos 26 anos, sem útero, ela está tratada e já não faz mais uso de nenhum anticoagulante, porque a causa foi específica, que era a presença do fator hormonal. Então, assim, os anticoncepcionais realmente são fatores extremamente predisponentes. A gente tem que estar muito atento em pacientes que usam anticoncepcionais em doses mais elevadas e têm anticoncepcionais mais trombogênicos ou não. Os que têm mais progesterone e menos estrogênio são menos trombogênicos. Muito bem. Quero agradecer à Maiane pela apresentação de hoje. Boas-vindas, mais uma vez, para a Nara, que, para nós, é uma contribuição muito importante no nosso grupo. E eu quero dar bom dia a todos. E, assim, encerramos nossa reunião. Eu que agradeço. Ótimo dia. Bom dia, boa semana para todo mundo. Bom dia. Bom dia.